Agora vamos conversar com a neuropsicopedagoga e mestre em psicologia, Ana Paula Barbosa, sobre o tema crucial nos dias atuais, as dificuldades de tirar as crianças das telas e levá-las ao mundo real. Olá Ana Paula, obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço estar aqui refletindo um assunto tão importante com você e tão complexo, mas que a gente tem que estar ocupando esse espaço e falando com qualidade sobre esse assunto. Verdade, é importante. Ana, eu quero começar te perguntando sobre o neurodesenvolvimento. Uma palavra aí chatinha, né, complicada de falar, que nada mais é do que o desenvolvimento do sistema nervoso, que inclui as partes motoras, sensorial, como comunicação, comportamentos e emoções, por exemplo. Por isso, eu quero saber qual o impacto que o uso excessivo dessas telas tem no neurodesenvolvimento das crianças. Então, a gente está tendo pesquisas bem robustas, assim, vários artigos estão saindo, neurocientistas, psicólogos, muitos profissionais estão alertando sobre esse uso excessivo de tela, está impactando nas estruturas do cérebro. Então, a gente está modificando as áreas do cérebro, a gente ainda não sabe qual a consequência real do futuro que vai ter do próprio organismo que está o tempo todo em contato com essa tela. A gente tem uma pesquisadora chilena, que é muito interessante, a Sibeli, e ela vai trazer que é como a mesma área com vício. Qualquer vício, ele vai estar alterando a estrutura da mídula, a massa cinzenta. A gente tem as áreas motoras, sensoriais prejudicadas, a área emocional, principalmente nas relações, a interação, a linguagem. Mas, uma das áreas que está sendo estudado, que é muito complexo, é o uso do córtex pré-frontal. Então, a área que a gente usa para racionalizar, pensar, prever futuro, ela está sendo completamente afetada por esse uso excessivo de tela. Por isso, quando a gente desliga, as crianças têm dificuldade de elaborar, de pensar, e aí age de forma impulsiva e até agressiva. Então, são vários estudos bem interessantes que a gente está tendo de realmente mudar a estrutura do cérebro. E quando você muda essa estrutura, você muda a resposta, que vai ser por meio de um comportamento que a gente vê que é muito mais agressivo, atraso de linguagem, a interação, comunicação, empatia, a percepção emocional. Isso tudo a gente já está vendo que está afetando as nossas crianças em diversos lugares do mundo. É verdade. Agora, como inserir brincadeiras e atividades? Como mudar a rotina sem usar as telas? Seja de videogames, smartphones, tablets? Exatamente. Aqui que entra a nossa discussão, porque a tela virou uma babá. Ela virou a terceirização que muitas famílias têm. Então, as pessoas não estão mais sabendo como controlar a criança diante de ela está dando uma birra, eu entrego a tela. Ela está entediada dentro do carro, eu entrego a tela. Ela não quer comer, eu entrego a tela. E a gente não está gerenciando o desenvolvimento. E a aprendizagem das nossas crianças. E o brincar é uma alternativa para isso. Então, às vezes a criança vai brincar ali com a comida, os bebezinhos. Às vezes a criança vai bagunçar a casa. Às vezes a brincadeira, ela gera, sim, sujeira. Ela gera bagunça. Eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente precisa começar a olhar para isso. Para a bagunça, para a dificuldade que é mesmo sensorial da sujeira. Eu vejo pais que ficam desesperados com tinta, com a massinha que gruda, com a meleca. Ah, desorganizou o armário. O brinquedo quebrou. A gente precisa voltar a lidar com essas questões que são partes da infância. Brincar gera bagunça, gera o caos. E tem muitas brincadeiras que a gente pode fazer. Dá o instrumento que a criança cria. Dá a liberdade, dá a autonomia para que ela utilize esse espaço. Então, às vezes na mesa, vai brincar com o saleiro, com o pauzinho. Vai montar ali uma... Eu já vi, esse dia eu vi uma criança que estava no restaurante, pegando o papel e montando vários barquinhos, brincando. É melhor do que a tela. Ah, mas está usando o papel. Vão levar na bolsa. Eu sempre carrego para minha filha algum brinquedo, alguma massinha. Algo que ela possa montar enquanto espera a comida chegar. Essa espera, ela precisa ser ressignificada por meio do brinquedo e do brincar. Para que a gente não use a tela, porque a gente sabe que está prejudicando aí a relação da criança com o mundo. É, e é importante não ter orgulho de dar ali um celular. Quando a criança tem dois, três anos, eu fico abismada com isso. Com os pais tendo orgulho de dar de presente aí um celular tão cedo para uma criança, sendo que vai prejudicá-la para sempre. No mundo conectado que a gente vive aí, muitos pais recorrem às telas mesmo para acalmar um filho e poder se dedicar a outra tarefa. É, até dá para entender o que não é adequado, mas às vezes é necessário. Como manter o equilíbrio entre o uso de telas e as atividades fora delas? É, a gente, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é até dois anos, zero tela. Então, o bebê, ele precisa explorar o mundo, sentir o corpo. Vai ter choro, vai ter angústia, vai ter ansiedade. E é assim que ele vai administrar sensações do próprio corpo, olhar as pistas do ambiente e se regular emocionalmente. Até dois anos, zero tela. De dois até cinco anos, a gente vai ter uma hora de tela. Então, eu falo, é usar com cautela. Então, o momento, por exemplo, estou na cozinha, é perigoso, não tenho outra pessoa para me ajudar. Ah, pode colocar, mas tomar cuidado com o tipo de desenho que vai colocar, com o tipo de filme ou jogos. Os jogos, eles não são recomendados, porque eles geram uma quantidade de hormônio muito grande, uma adrenalina muito grande. E aí, onde vira o vício? Então, assim, depois que a criança sai, você vai dar a boneca? A boneca não tem a recompensa para o cérebro, não tem aquela enxurrada de hormônio que o jogo proporcionou. Então, o jogo, o videogame é muito mais difícil da gente desligar e desconectar a criança naquele momento. Então, assim, tomar cuidado com o que eu vou oferecer e oferecer com qualidade em momentos em que eu posso administrar. Se eu não tenho uma rede de apoio, é mais difícil para a mãe ali, que às vezes está num momento difícil, complicado. Eu entendo, a gente não está aqui para julgar. Claro. Mas se eu tenho mais pessoas para poder dividir, se eu posso... Escola. Escola não é um lugar de ter tela. Infelizmente, a gente vê professor colocando no YouTube, bota a galinha pintadinha. Eu já cheguei numa escola de ver aqueles retroprojetor. Não é lugar de ter tela. A escola tem muitas possibilidades, é um ambiente muito mais amplo para a gente deixar as crianças explorar e aprender. Então, ponderar isso, igual brinquedoteca, no shopping, aquelas piscinas de bolinha. Eu vi esses dias tinha um telão gigante, ninguém estava pulando na piscina de bolinha. Estava todo mundo parado olhando para o telão. Não é lugar de ter tela. A gente precisa começar a refletir enquanto sociedade. Aonde pôr a tela? O que pôr nessa tela? Para que a gente consiga minimizar as consequências diante do uso. Verdade. Ana, muito obrigada por mais uma vez contribuir tanto com o teu conhecimento aqui. Um abraço para você. Eu que agradeço. Adoro esse programa. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.